com o escritor Tarzan Leão. Ele traz um tema muito interessante hoje, Fuja das Pessoas Incômodas. Olá, tudo bom? Os relacionamentos humanos nem sempre são fáceis. Eu já falei muito sobre essa questão de relacionamentos aqui nesse nosso espaço. Às vezes o ambiente de trabalho se torna muito difícil. A gente sai de casa fazendo aquele esforço enorme, imaginando o ambiente que vai encontrar e ficar o dia inteiro trabalhando, conversando. E os grupos de WhatsApp, então? Meu Deus, muitas vezes são terríveis. São ambientes tóxicos. Há pessoas, aliás, que são tóxicas. Quais são as pessoas e suas características que são assim, que têm esse aspecto tão forte? São pessoas, geralmente, muito para baixo ou pessoas que querem sempre nos colocar para baixo. Você está com um projeto novo, está com uma ideia nova, ela chega, joga um balde de água fria, dizendo que aquilo não vai para frente por isso e por aquilo outro. Ela sempre traz os obstáculos que você vai encontrar e não a maneira de você vencer esses obstáculos. Então fica difícil. Às vezes a gente encontra isso até no ambiente familiar, mas no ambiente do trabalho aflora de uma maneira muito evidente. E isso nos faz muito mal, isso nos provoca muito mal. De maneira que nós precisamos evitar ao máximo estar ao lado das pessoas tóxicas, das pessoas que querem nos prejudicar, das pessoas que querem ver a nossa ruína, longe das pessoas que sempre querem nos jogar para baixo. Aí você não precisa ficar com raiva dela, você não precisa fazer nenhum tipo de armação contra aquela pessoa, basta simplesmente se distanciar, deixar que ela continue amarga do jeito que é e você segue sua vida alegre, cheio de planos, de projetos, ainda que as dificuldades sejam enormes até o momento da realização destes sonhos. Mas é preciso que a gente desintoxique o ambiente onde nós vivemos, onde nós convivemos. Eu já saí de muitos grupos de WhatsApp, as pessoas me põem, me chamam para os grupos, e já saí de muitos deles, principalmente nesses períodos próximos de eleições, porque há muita gente chata que não sabe falar de outra coisa, a não ser, por exemplo, falar mal de determinado candidato. Ela nem fala bem do seu candidato, às vezes porque não tem o que falar. Então fica falando mal do outro, fica falando mal do outro. Eu, para não entrar em atrito, o que eu faço? Saio do grupo, simplesmente deixo de existir e de fazer parte daquele grupo, até porque ele não vai fazer nenhuma falta na minha vida. Então, aquilo que nos faz mal, aquela companhia, aquela pessoa que é tóxica e que nos deixa para baixo, nós devemos evitar ao máximo que pudermos. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Teve um dia que um porco espinho estava procurando um lugar para dormir e não tinha, e aí ele viu que tinha umas ovelhas numa espécie de caverna e estava quentinho ali e pediu para dormir lá. Ia chover, ele não queria enfrentar aquele temporal. Elas olharam, mas deixa, não deixa, vamos deixar sempre o porco espinho dormir com a gente. E assim fizeram, deixaram que ele entrasse e fosse passar a noite ali. Acontece que toda vez que o porco espinho se remexia, soltava espinho para todo lado e ele ficou sozinho porque ninguém suportava ficar perto dele. E antes mesmo de amanhecer o dia, o líder das ovelhas, a líder chegou e disse Olha, meu amigo, você me desculpe, mas tchau, tchau, levanta, vai embora, mas o dia nem amanheceu. Não, ninguém está dando conta de dormir. Você é uma pessoa tóxica. Você não nos deixa em paz. Ninguém pregou o olho a noite inteira porque toda vez que você mexe, você lança espinho para todos os lados. Tem gente que é assim. Você já percebeu? Está sempre a lançar espinho. Fuja delas para você poder ter uma vida de paz. Shalom. Até semana que vem, se Deus quiser.